Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Fala Deputado. Esse programa que nasceu para ampliar a voz dos deputados, trazer você mais para perto do parlamento, conhecer um pouquinho do gabinete, um pouquinho do dia a dia, do cotidiano dessa casa e dos deputados. Hoje, nós estamos aqui com o deputado Lúdio Cabral. Então, fala deputado. Uma alegria, uma alegria, Cláudio. Uma alegria estar aqui cumprindo o nosso dever de prestar contas à população. Sim. Nós estamos com um projeto aqui para debater com o senhor, que é o projeto de emenda à Constituição 12 de 2022. É uma proposta do governo do Estado para congelar a criação de novas unidades de conservação até que 80% do passivo daquelas que estão já constituídas seja quitado. E ele colocou um prazo de 10 anos para que isso aconteça. Eu sei que o senhor é crítico do projeto e eu queria saber por quê. Bom, primeiro, porque não tem sentido nenhum o governador pretender colocar no capítulo da Constituição Estadual, que trata da proteção ao meio ambiente, a proibição de criação de unidades de conservação, de parques estaduais, de estações ecológicas, de áreas de proteção ambiental no Estado, que são instrumentos de proteção ao meio ambiente. Não tem sentido. Segundo, utilizar como argumento para isso que não dá conta de fazer a gestão adequada das atuais unidades de conservação existentes. São 47 unidades de conservação no Estado e o Estado não prioriza a gestão dessas unidades, porque o problema não é só de regularização fundiária, como o governador diz e por isso pede um prazo de 10 anos para fazer essa regularização fundiária. O problema é mais do que isso e há questões muito simples que podem ser enfrentadas. Por exemplo, as equipes que atuam nos parques. Tem parque que não tem um servidor responsável por ele. Tem parque que tem um único servidor que é o gerente da unidade e que é chefe dele mesmo. E que está cuidando de 150 mil hectares. 150 mil hectares e é ele e ele e mais ninguém. Cada parque tem que ter um conselho gestor formado por representantes da sociedade civil, do entorno e do Estado. Da mesma forma, as áreas de proteção ambiental. Essas unidades têm que ter plano de manejo. Como é que você maneja a utilização dessa unidade, a gestão dessa unidade de conservação? Seja ela um parque que é de uso restrito, seja ela uma área de proteção ambiental que prevê a presença de atividades humanas que sejam compatíveis com a proteção ao meio ambiente. Não há esses planos de manejo. E o Estado não aloca recursos para fazer essa gestão. Um Estado que tem recursos suficientes, tem uma arrecadação que a cada ano se multiplica com superávit atrás de superávit, mas não aloca recursos para fazer a gestão dos parques. Então é essa... Esse endróleo. E ainda há uma outra questão. A criação de um parque de unidade de conservação é poder discricionário do Executivo. É o Executivo quem propõe a criação de unidade de conservação. Eu aqui na Assembleia, o que eu posso é identificar a necessidade e requisito um estudo técnico da SEMA para a criação de um parque, como por exemplo eu fiz no final de 2021, com a proposta que nós temos de criação de um parque estadual nas nascentes do Rio Paraguai. Agora, o poder de realizar o estudo técnico e depois implementar é do Poder Executivo. Então o governador não precisa proibir ele mesmo de criar novas unidades de conservação. Mas na verdade o fato é que há por trás disso interesses econômicos. Há um debate que está acontecendo ainda no âmbito do Executivo, ainda no aspecto técnico, é que virá para a Assembleia, que é o debate do zoneamento socioeconômico ecológico. Que é o debate do zoneamento que já dura mais de uma década aqui. Sim, que foi suspenso pelo Ministério Público em 2012, 2013. Que é você ter um planejamento de ocupação do território para conciliar. O que pode fazer e onde? Com atividades econômicas, né? E essa proposta que está sendo debatida lá na esfera técnica do Poder Executivo, prevê a criação de novas unidades de conservação. Então é muito mais um movimento para ter um dispositivo na Constituição, que quando o projeto do zoneamento chegar aqui na Assembleia e dizer, olha, não tem mais como criar a unidade de conservação porque a Constituição não permite, é muito mais isso do que, de fato, uma necessidade do governo do Estado em relação às áreas, às unidades de conservação. Nós vivenciamos recentemente, inclusive, uma disputa do governo do Estado com a empresa que, teoricamente, vai assumir o Parque Nacional de Chapada. Então, o governo do Estado pedindo para estadualizar o parque. Eu sinto uma certa incongruência, mas... É uma contradição, é uma incoerência, porque, assim, como é que o governo quer assumir a gestão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, diz que tem 200 milhões de reais para investir nesse parque, e, ao mesmo tempo, alega não ter condições de cuidar das unidades de conservação que já estão sob a sua responsabilidade. Então, isso é uma contradição. E a contradição é maior ainda porque, no entorno do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, existe uma área de proteção ambiental, que é como se fosse uma zona de amortecimento do parque. Essa área de proteção ambiental é estadual. O mirante de Chapada é uma unidade de conservação estadual. O governo do Estado abandonou o mirante de Chapada. Mas ali foi uma guerra jurídica também. Parece que o proprietário entrou na justiça, não queria ceder. Também tem um embrólio jurídico ali, né? Mas não é só o mirante. É todo o entorno do Parque Nacional que pode ser objeto de ação do Estado para a proteção ao meio ambiente. O que o Estado tem feito em relação a isso? Nada. Nada, nada, nada. Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma econômico, né, deputado? Eu concordo com você. A dependência de Mato Grosso, de um modelo de exploração econômica, que é baseado na monocultura, no desmatamento, no veneno... Exportação de commodities. Na exportação de commodities, isso não é sustentável ao longo do tempo. No médio prazo, em duas décadas, esse modelo já não terá sustentabilidade, seja ela ambiental, porque não terá água, nós já fizemos outros debates sobre isso, não terá... todo o ciclo de chuva seca vai estar... Bagunçado e aí complica o processo. E aí complica o processo de produção, além de ser insustentável também do ponto de vista econômico, social, ambiental. Então, nós temos que rever isso. E Mato Grosso, assim, tem o que nenhum Estado do Brasil tem, que talvez nenhuma unidade da federação no planeta tenha, que há três biomas no seu território, uma biodiversidade que não tem tamanho. Floresta Amazônica, com a característica própria de uma floresta amazônica em zona de transição. Cerrado, Planalto, Chapada, nascentes de bacias hidrográficas importantes e o Pantanal. Sim, que é patrimônio da humanidade. É um patrimônio extraordinário. E a gente fica feliz que o senhor está olhando por ele, né? Mas temos todos que olhar por ele, temos todos que fazer a nossa parte, realmente pensar um paradigma novo econômico que amplie essa perspectiva, não só da monocultura, vamos... É impossível? Não. Continue, mas vamos trabalhar os outros aspectos que o Estado nos favorece. O turismo é um deles, sem dúvida nenhuma. Deputado, grato. Obrigado, Pródio. Parabéns pelo trabalho. Grato pela companhia. Este foi o Fala, Deputado. Você confere no www.youtube.com.br TV Assembleia MT e aqui também nos nossos canais. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio 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 Apoio